A gente começa essa edição mostrando os estragos deixados pelo temporal que atingiu Guarapari. Na manhã desta terça-feira, muitas famílias ainda contabilizavam os estragos e trabalhavam para recuperar o que foi perdido com a chuva. A reportagem é de Juliana Racanelli e Dani de Tarso. A nossa primeira parada é na rua Hilda Borges Vieira, bairro Muxaba. Por aqui também teve muitos estragos. Esse espaço onde nós estamos é a casa do Vanderlei. O sol está batendo em plena cozinha, porque o telhado foi todo levado embora, Vanderlei. Foi. Ontem, quando começou o temporal, eu tinha acabado de fazer almoço, estava almoçando na cozinha. De repente eu vi a casa do vizinho voando, ternite, depois começou na minha. Só deu tempo de eu correr e meu filho ficou lá no outro quarto. Lá no outro quarto ficou intacto um pouco. Aí depois eu ainda voltei ainda para retirar ele, que ele dizia que estava esperando melhorar para ele poder passar. Alguém ferido, Vanderlei? Não, graças a Deus, nem eu, nem meu filho não tivemos nenhum arranhão. Isso que a gente tem que ver, agradecer a Deus. Porque a gente vê na televisão, na Bahia, lá, pessoas perderam a vida e nós estamos aqui sem nenhum arranhão. E aqui na rua onde o Vanderlei mora, outras casas também foram prejudicadas. Como é o caso daquele imóvel amarelo que fica ali de fundo, o telhado foi praticamente todo arrancado. E mais para o fundo nós temos um outro imóvel com um telhado colonial, que também foi bastante danificado. Agora o nosso destino é o bairro Jabaraí. Essa aqui é a entrada do bairro e nós já encontramos por aqui a Defesa Civil, que está fazendo um percurso pela comunidade para fazer um levantamento dos estragos nos imóveis. O coordenador Tiago vai conversar com a gente. Vocês já fizeram aí um levantamento, Tiago? Então, a gente está fazendo agora esse monitoramento no bairro para saber quais foram realmente os danos ocorridos aqui no bairro. O que vocês mais avistaram? A gente viu muito destelhamento, muitas casas destelhadas, algumas árvores caídas com arrebentação de fios. E a gente está fazendo esse levantamento para procurar o apoio e ajudar no que for possível aí. Essa é a rua Eudácio Ferreira Santana, uma das mais afetadas por esse temporal. De fundo, nós já temos telhado lá arrancados. E essa cena está sendo muito comum aqui no bairro, que são profissionais de material de construção, trazendo o quê? Telhas para recuperar telhados das casas danificados. Para todo lado que a gente olha, é destruição. Aquela casa lá de fundo, telhado totalmente destruído. E neste momento nós vamos na casa de uma moradora que também teve transtornos. Ela mora nesta casa, é a Joelma. E hoje está tendo um mutirão aqui na casa dela para tentar reconstruir. Olha só, isso aqui tudo foi coisa que molhou tudo. Molhou tudo. Perdemos bastante coisa assim. Essas cortinas aqui, o vento levou, jogou naquelas árvores lá. E molhou o sofá, molhou as coisas tudo. Tudo isso que está coberto pela lona também, prejuízo. Está molhado, a minha cama eu perdi, o colchão está tudo encharcado, não tem utilidade. E aqui para dentro da casa da Joelma tem lonas no chão e tem obra. Porque os próprios familiares se reuniram para tentar fazer um puxadinho do lado de cá. Não é isso, Joelma? Isso mesmo. A gente vai isolar essa parte para cá para a gente usar. E mais para frente a gente construir lá, para lá. Esta é uma outra casa que também foi afetada por esse temporal. Aqui onde nós estamos era uma varanda, olha só. Tem parte das telhas aqui que eles conseguiram recuperar, mas não sobrou nada, só as pilastras. Essa aqui é a casa da Júnia. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a casa da Júnia. Essa aqui então é a sua cozinha, Júnia. Destelhou aqui, aí o quarto, e nisso a gente correu para esse quarto aqui, ficamos abaixados, e aí foi destelhando lá para dentro. E deu muita coisa, Júnia? Sim, armário de botar compra, as camas molhou tudo, a sala botou um pouco de telha agora só para botar o que sobrou para não estragar mais. Você estava na casa na hora? Eu e meus dois filhos. Só a escoriação só, na perna e nos braços, isso. Porque a gente protegeu na cabeça, com medo de cair concreto na cabeça, porque a gente sabia até onde ia a força desse vento. E o desespero? O desespero, nossa, foi horrível. E para ajudar essas famílias afetadas aqui da comunidade, a Associação de Moradores do Jabaraí começou uma campanha. E o Alexandre é o presidente da associação. E como é que vai funcionar essa campanha, Alexandre? Então, nós vamos estar disponibilizando o Pix e o telefone de contato no Jabaraí Conectados, que é o Instagram da Associação de Moradores. E quem puder ajudar, por favor, entre em contato, ajude, porque a situação aqui em Jabaraí está horrível. Pessoas perderam tudo, principalmente telha. Quem puder doar telha, empresário, comerciante, vai ser muito bem aceito. De acordo com a Defesa Civil Municipal, cerca de 50 casas foram destelhadas no bairro Jabaraí. Além da queda de árvores que atingiram redes de alta tensão, três famílias foram desalojadas e encaminhadas ao CRAS para receber o auxílio necessário.